O encontro realizado em Pato Branco permitiu a troca de experiências entre os profissionais que atuam nas instituições de ensino estaduais da micro-região. Participaram diretores auxiliares e assistentes de município. Entre os objetivos da formação continuada, a retomada de estratégias importantes para a aprendizagem do aluno. Um dos temas discutidos hoje foi a importância de uma aula de qualidade por meio de algumas atividades como aluno monitor, como a frequência do estudante na escola, salas de mais aprendizagem, salas de recurso. Então, todas essas ações que as escolas vêm desenvolvendo, a intenção hoje é fazer um compartilhamento das experiências que têm dado bons resultados. Um dos grandes desafios enfrentados pelas escolas este ano, com o retorno das aulas presenciais, foi a evasão escolar, causada principalmente pela pandemia. Nós estamos numa faixa de 87, 90% de frequência das escolas. É claro que a gente gostaria que esse número fosse maior, porque o número são vidas, vidas de estudante fora da escola. Então, esses diretores têm feito inúmeras tentativas, ligações, visitas. Então, passaram o ano, basicamente, resgatando o aluno, trazendo isso para a escola. E esse é o momento, então, de fortalecer essas ações e avaliar essas ações. Sandra Schiavini é diretora assistente do Colégio Estadual Arnaldo Busato, de Coronel Vivida. Durante a formação, ela apresentou os resultados positivos obtidos ao longo do ano. O resgate de muitos estudantes que estavam afastados da sala de aula. Quando percebemos a evasão, porque esse ano, pós-pandemia, foi bem difícil, a frequência dos alunos está bem baixa, nós começamos a trabalhar mais individual. Nós trabalhamos através do programa do BI, que é um programa do governo, e através dessa plataforma nós conseguimos identificar e começamos a chamar os alunos individualmente para saber os motivos pelos quais eles estavam faltando. E aí eles nos falaram, foram várias coisas. Por exemplo, o que pode ser estranho para vocês, mas para nós foi bem importante, descobrir que eles não tinham guarda-chuva, que eles não tinham um tênis, que eles não tinham material. E a partir daí nós fizemos campanhas e conseguimos todo esse material necessário para que essa frequência começasse. Outra coisa que nós fazemos muito é a ligação, ligar para os pais, ligar para eles, explicar a importância, chamá-los quando estão na escola, explicando a importância da escola, a importância de virem, a importância de participarem, né? E que esse prejuízo da falta deles na escola é para a escola, mas muito mais para eles.